E aí pessoal, é Elton da ER Imports, mostrando aqui como fica os protetores aqui da Jabir Racing, na S1000RR. A moto fica bem bonita mesmo, além da proteção dá um visual bem interessante. E aí E aí E aí E aí E aí Vou deixar aqui na descrição Do vídeo Logo abaixo O link da compra E da loja IR Imports Todos os produtos à pronta entrega Com envio imediato Vendedor com 100% Qualificação positiva Você fala Eu vou estar Boga 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 Biom Boga C denen Boga 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 Obrigado.